Mas é o que? Indicando novas tendências ou...? Não, moto tem pessoal que tem tutorial de moto, manutenção de moto... Tu tem moto? Sim Bom né? Fala com meu marido Quero que ele... Quer que ele compre uma moto? Quero que ele compre... Quero que ele compre uma moto pra gente ir com um... Com um clube de moto e sai de motoqueiro por aí, mas ele não quer Mas tu viaja pra onde? Cara, eu não viajo muito, não Faz parte de algum clube? Também não Ah, então você é um motoqueiro... Não, eu tô... Você é um motoqueiro fraco Eu quero... Eu quero que ele... Eu quero ir pro Ceará de moto, mas ele não quer... É... É... Ah, quando você sai com o tempo, sai pra ele Porque eu morro... Mas aí, cara... Imagina que a gente vai chegar lá Ah, dirijo... Deixa de ser bobo, é pertinho É chuva, tu pega chuva, sol... Não, pega uma moto... Faz uma... Tem capa de chuva Faz um passeiozinho de umas duas horas pra ela... Ela não vai querer mais isso não Porque a moto é... A dona coluna, a dona perna... Eu tô falando isso, que ela... A gente viaja, ela vai dormir numa viagem todo dia Pra que ela vai dormir na moto? Compra aquele... Aquele canguru de criança e me amarra em você É... E eu vou dormindo amarrada Eu ando de moto já tem mais de 30 anos Só que atualmente eu não saio de viagem Não, mas eu olho de moto todos os dias Eu vou trabalhar de moto, volto de moto Eu tava até pensando... Eu tava até pensando... Saio com a rua de moto Eu tava até pensando em um lugar... Assim... O mesmo conceito Porque a gente morava em Caxias Aí gastava uma hora pra chegar até quando? Aí era de 15 minutos É... Aí tava até pensando... Mas aí a gente veio morar aqui em Caxias Agora... É... Aí não tem isso, pô Comprar moto pra ir pra onde? Então eu... Sim... Se aventurar, meu bem Eu sou apaixonado de moto desde criança Quando eu não tinha moto, eu sonhava... Eu sonhava andando na moto Quando eu era criança Eu sempre gostei de ficar assim... Moto... Não sei que eu... Tem... De vez em quando a gente pega... Vai lá pra Guapineirinho... Moto... É tão mais rápido, né? Qualquer lugar cabe a moto pra estacionar... Não... A moto, assim... O pessoal... Anima, assim... De fazer... Passeio no final de semana, né? Aí se você... Perquentar alguma motoculma Alguma coisa assim... Aí... Parece que seja legal isso, assim... Aí anima... Tipo assim... No final de semana sempre tem uns passeios pra fazer... Pô, muito maneiro, cara... Olha isso aí, né? Aquele montão de moto junto... Falei pra ele, eu vou comprar e eu dirijo... É... A moto é legal... Não, não precisa fazer também... Essa viagem longa também... É com satinho... É... De carro já câncer... Imagina de moto... A gente tá num carro... Passa aqueles carretão... Que já sente o carro balançar... A pista... Imagina de moto... O tamanho... Com uma moto boa... Com uma moto boa... Com estrada... É... A gente compra uma moto grandona... Bonita... Enquanto é roubada aí... Não quer te roubar a sua moto... É... Mas assim... Tu tem tempo... Pra... Pra... Viajar e curtir... É... É legal... Porque aí tu vai... Pega a estrada... Sem pressa... É... Sem pressa... Quando der a noite tu para em algum lugar... Pra... Pra dormir... Continuar a viajar no outro dia... Com aquelas malinhas do lado... Não... E... Tá bom mesmo... Meu sonho é esse... Pegar 30 dias... De férias... Pegar um carro... Ou uma moto... Pegar ele na estrada... Sem pressa... Para num canto... Conhece aquele lugar... Via... As atuações turísticas do bem... Pega e sai dali... Vai pra outra cidade... Fazer um roteirozinho... É... Sem pressa... Mas o problema... Meu problema é... Que eu não tenho tempo... Tu trabalhar com o que? Trabalho... Empresa de gás... Gás de cozinha... Hum... Aí quando... Quando eu tenho um tempo... Assim... Uns... Quatro... Cinco dias... Aí não dá pra gente... Tu não tem férias de um mês? Não tenho não... Que é isso... Que é isso... Ai Maria... A empresa é tua mesmo? É... Ah... Por isso... Alguma coisa estranha... Não tem férias não... Aí... Quando tem... Mas tem que se dar férias... Não... Aí quando tem feriadão... Assim... Coisa e tal... Aí eu pego... De fora... Mas aí... Quatro... Cinco dias... Sete dias no máximo... Não... Aproveitar bastante... Não... 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 Sempre... Sempre... Sempre tá viajando... Só não dá pra fazer... O que... Assim... Pegar trinta dias e... Não dá nem pra deixar ninguém lá... É... Dá... Mas por muitos dias... Não dá... Porque... É... Porque tem pagamentos pra fazer... E coisa e tal... Vai ficar lá... Vai ficar com a mente... É... Se tiver no meio... O negócio não anda... Não anda não... E qualquer dia... Eu vou deixar você aí... Sozinho, meu bem... Vou... Tá bom... Tô... Me organizando pra mudar essa rotina... Não... Tem que mudar, cara... Daqui a pouco tu morre... E aí... Não vai ter que viver o resto da vida sem tua empresa... Tu é carioca mesmo? Eu sou... Daqui mais uns... Sete anos... Já tá me aposentando... Já trabalhei demais nessa vida... Não tô aposentando não, né? Diminui o ritmo e... É... E botar as pessoas em cima... Pra fazer o que eu faço hoje em dia... Tu não tem filho? Tem... Vou botar os filhos pra assumir o patrimônio... Tão pequeno... Tão pequeno? É... Puxa... Um dia 12... Um dia 7 anos... Um dia 8... Tu começou a fazer os meninos, mas... Tinha que começar mais tarde, né, filho? É... Tu tem quantos anos? Tô com 43... Ixi... Começou a fazer os meninos muito tarde... Na época... Certo... Porque tu faz cedo demais também... Não... Não aplica... Não aplica nada, homem... É bom... Tu tá com 43... 43... Mais novo que tu, né, meu bem? É... 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 Eu já sou vó... Com... Com... 39... Meu neto já vai fazer 3 anos... A minha filha tem 20... Eu vou fazer 24 agora... Ah... Mas eu... Eu aproveitei bem... Tá certo... Eu tô aproveitando agora... Se tem filho novo demais... É compromisso, né? Tudo bem que... Nem todo mundo tem... A mesma preocupação... Tem pais aí que... Só... Só fez... É... Mara que as 7 anos... Já tão grandinho... É... Tudo bem aqui? Tá... Te dói alguma coisa, não? Não... Pode partir pro próximo? Não... Te dói no calçado... Ou... Não... Não... Só vem mesmo pra limpar mesmo, né? Não... Cortar... Tá bonitão... Tá com o pé top... Viu? O povo só fala que eu só pego unha brava... Olha que maravilha... O povo que não tem a unha brava... Tem que vim também, né? É... Poxa... Só quer vim quando a unha tá caindo, né? Hehehehe... Seu Nath, você só pega unha brava... Aqui uma unha que não é brava... Não, é que sopa nas manicure... Faz aqui... Que aí... Tu vai na manicure? Não... Não... Não é muito não... Seu Nath, não... Mas... Enquanto... Só pra não perder a coxina, né? É... Mas que legal... Tu trabalha bastante... Mas pelo menos tu se cuida, né? É... Tem um cliente hoje que veio empresário, bichinho... Agora que ele tá se cuidando... Ele veio a primeira vez, gostou... Agora tá vindo, sabe? Mas além do bichinho triste, viu? Tudo assim, ó... Trabalha pra si... Não tem tempo pra nada... Mas agora ele botou na cabeça de vir todo mês pra me limpar, sabe? Eu não esperava que ele voltaria, não... Mas daqui ele voltou hoje de novo... E voltou sozinho, sem a mulher... Porque os homens aqui só parecem com as mulheres... Com medo da nada... Não, as mulheres hoje em dia... Tão muito... As mulheres tá invertendo as coisas... Antes... Os homens aqui eram... Ciumentos... Agora acho que tá faltando um homem no mercado... As mulheres tão tudo doido... Ah, mas não é ciúme, não... É porque eles têm medo de vir... Ah... Eles têm medo de vir... Porque são medrosos... Tão medo de sentir dor... Essas paradas assim... Ah, ciúme... Acho que não tem, não... Ah, tem uma margem... Um dia depois... Ciumento... Tão bastante ciumento... Mas, Maria... Deus me livre... Acho que elas não tão vêm pensando que eu sou bonitona... E quando chega aqui... Não, ele vai sozinho mesmo... Porque... A bicha é feia... Qualquer coisa, né? Qualquer coisa... Qualquer coisa... Olha... Tá meio assim... Tá meio difícil... Porque cada vez tem menos... Eu acho que é porque os homens... Tem menos homens... Tem menos homens... A mulher que tem... Tá com medo de... De deixar os homens soltos na rua, né? Tá... Você vai em qualquer lugarzinho aí... Comprar uma colheria pro meu marido... Os homens se beijando... Ah... Nagando baixo... Olha assim... Jesus... É... Aicação bonito, né? Fantástico... De uma boa... De um nome boa... Pra que ele... Parece muito legal... Se agarrar... Um desperdício Importante é ser feliz, né? É O macho tem bastante pele, né? Certinho A pele tem Você tinha moto aí, falou de andar de moto Muito tempo Então, eu caí da escada e quebrei o dedo Aí deixei a bicha lá encostada na garagem Aí eu fui me desvinculei dela Aí minha irmã ficou me zoando Ah, me vende a moto, não sei o que Eu vendi pra minha irmã Aí começa a pegada de morar aqui também Acabou que Eu falei, ah, vou vender Mas era bom, bichinho Eu não gosto muito de dirigir, sabe? Depois você quer tirar a carteira de moto Eu falei, tira-se da tua cabeça Que não quer me deixar viúva Que ela não anda nem de bicicleta Que anda de moto Mas a época de bicicleta não tá indo à outra escola Mas ela trabalha longe? Não, a gente tá com os planos de morar um pouquinho mais longe Aí ela tá querendo Ela trabalha contigo? Não Ela tá montando um negócio pra ela Mas aí A gente tá com a companhia de morar Mas agora é tanta mulher dirigindo moto É, a caramba é moto No trânsito Muito mesmo Mas as mulheres não caem de moto não Só que a gente cai é os homens Vai nessa O problema é Sindicato Faz uma barbeiragem No trânsito aí Pô, aí pega Tem uma galera aí que é sinistro E ela tem moto? Ela vai tirar Tá pegando a parecida Não vem Não vamos te postar Minha moto não Hum Comprou uma moto pra você Pode crer que ela vai pegar tudo Vai ralar minha moto não Ah, mas eu fiquei uns três anos com moto E eu saia pra tudo quanto que lugar Eu ia pra Zona Sul Ia pra Nova Iguaçu Eu rodava, tá? Mas tu já pilotava o tempo ou não? Se irmou, tirou a carteira e comprou a moto? É, eu tinha uma cinquantinha a ver Sabe? Aí eu falei essa desengrenhada não anda não Aí tirei a carteira Aí eu andava na cinquantinha a ver sem carteira Os polícias pegavam ela direto Aí eu fiquei com raiva e tirei a carteira Aí tirou a carteira Eu não quero mais ficar com a desengrenhadinha, né? Então, mas tu já andava de moto há muito tempo, né? Não Andava com essa cinquantinha Por aqui, pela Penha Eu morava por aqui mesmo Aí eu conheci ele para Caxias Mas tinha lugarzinho que pouco Porque com cinquantinha não dá pra tu ir pra longe Nem pegar estradão, né? Não dá pra tu pegar um Brasil É, mas assim, é o tempo de, assim E era automática A minha cinquantinha era automática Aí eu pelo LX eu comprei uma bis Que era a que eu tinha Veinha bichinha Aí eu comprei ela lá Com a menina lá na Tijuca Sãs Pena pra ver Aí eu fui buscar, mano Nunca tinha andado em moto De embrenagem Só na autoescola Que eu tirei a carteira e pronto Não fiquei andando Porque eu tinha cinquantinha Aí eu fui buscar lá na Sãs Pena A bichinha Rapaz, a bicha toda é ruim Porque quase 20 anos a bichitinha Aí eu deixava a bicha morrer na Avenida Maracanã E ficava quicando Porque ela era de quique Não era automática Rapaz, mas quando eu peguei a Brasil Com a bichinha Eu achei ela tão magrinha Porque ali era aquelas robuxinhas Assim Mas eu achei a bichinha magrinha Mas acelerava e a bicha ia Falei, caraca, isso corre de mais Seu avião Fiquei doida com a motinha, velha Aí pronto Aí de lá pra cá Aí arrumei ela todinha Ela ficou bem boazinha, sabe? Ficou bonitinha Arrumei todinha Aí pronto Eu ficava atendendo a domicílio Aí aonde tinha cliente eu ia Eu ia ao Jardim Botânico Copacabana Copacabana acho que eu nunca fui Fui ao Jardim Botânico Fui Botafogo, Flamengo Eu ia Eu fui uma vez comprar Umas peças pra lá no Nova Iguaçu Era chão que eu não aguentava mais E a bichinha é Na Avenida Brasil Mas nunca me deixou no prego Também nunca bati não Com ela Eu não tive nenhum acidente com ela não Aí vendi a bichinha Mas tenho saudade Apesar de que eu não gosto de dirigir Mas eu tenho saudade É muito bom